Música Fala galera, gostei de ir voltando com mais vídeo E dessa vez pessoal, vou estar gastando todos os meus diamantes na minha conta secundária em busca do chique Vê o vídeo até o final, porque esses summons é um dos summons mais insanos aqui no canal Vocês vão entender o porquê, realmente foi bem única aqui as puxadas Então vê o vídeo até o final que eu tenho certeza que vocês vão gostar Mas eu não estava começando aqui, vou mandar os salários habituais Então se vocês quiserem um salve, deixem nos comentários para eu mandar nos próximos vídeos Então vou estar começando aqui um salve com o Vitor Santos Um salve também para o William Freitas Um salve para o Godbug e um salve também para o Luan Barroso Então muito obrigado vocês sempre pela força aqui no canal E antes de estar começando também pessoal, já vai deixando um gomo, um gomo no like Um apesar de chegar na meta de 600 likes E também se inscreve aí para a gente chegar logo na meta de 40 mil inscritos Ano final do ano, então conto sempre aí com a força de vocês E pessoal, antes de estar aqui começando os summons Quero saber por quantos diamantes vocês conseguiram o chique Para vocês compararem aqui com a minha sorte Se eu demorei ou não para estar pegando Vocês vão ver aqui nos summons que está muito legal Mas deixe nos comentários aí quantos diamantes para quem sumonou o chique É claro, você teve que gastar para estar pegando o personagem, beleza? Então gente, isso é mais enrolações aqui, vamos para o vídeo? Bem pessoal, vamos estar começando aqui o summons no chique Como vocês estão vendo aqui, ele é um personagem de Bound Fashion Então ele tem 1% de chance de vir Pessoal, quero saber nos comentários para quem sumonou o chique Quantos diamantes vocês gastaram para ter uma cópia dele garantida Que eu quero saber a sorte e o azar aí de vocês, tá? Bem gente, vamos estar começando aqui o summons Eu só espero que a gente consiga uma cópia aqui na minha conta de secundade Eu só vou sumonar quase 100 diamantes Que é tudo que eu tenho aqui pessoal Então vamos... Nossa, a gente já começou errado, gente, sério Já estou vendo aqui que a gente não vai pegar nenhum personagem com as estrelas E esse banner aqui de Bound Fashion é cruel pessoal Porque a gente não tem pelo menos nenhum personagem com as estrelas garantido Então realmente a gente vai ter que estar tendo sorte aqui, tá? Para a gente estar pelo menos pegando o chique Ou um outro personagem com as estrelas, ok pessoal? Vamos levar em conta que é a primeira puxada, né? Então não tem muita coisa para a gente esperar aqui Realmente a puxada foi horrível Vou pular aqui porque não tem muita coisa para a gente fazer, tá? Primeira puxada horrível Ou pelo menos o Pama aqui, o Godstop, a única coisa boa, né? Então vamos aqui para o segundo step Vamos gastar mais 50 diamantes Realmente é uma quantidade pouca para estar pegando o chique Mas de qualquer forma já vem o Frank e o Chopper Tesourinho dourado Será que é dessa vez? Vamos ver a árvore dourada Árvore dourada, vamos lá Vamos ver se vem árvore 32 Será que vem, gente? Será que a mandiga dá certo? Árvore 32 é essa chance, gente Será que pulo dourado? Vamos ver pulo dourado, gente Será que agora, gente, se pegar o chique com só 100 diamantes Eu tenho infarto aqui Então vamos lá, levantem as mãos Deixa eu sugar a sorte de vocês Para vocês só pegarem a ouvida Agora vocês vão pôr no insuminar Mas de qualquer forma Se vier o Snakeman eu já comemoro, pessoal Se vier o Snakeman eu já comemoro Então vamos lá Muita expectativa Vai 4 Vamos lá, vamos lá, gente 5 Vamos lá Ah, não, não tem balde, velho Não vem balde Eu já abroxei do balde É o T Eu lá quero saber dessa chifruda, mano Eu quero o chique leão dourado Ah, cara, até me desanimei aqui, gente Sério, eu tava esperando o Snakezão vir Mas acabou vindo a outra defender Meu Cara, a gente pegou 4 personagens Quer dizer, 2 personagens na caixa O Frank jogou um ótimo defender Mas eu queria o chique, né? Vamos estar pulando aqui Opa, um outro Será um runner? Será que o chique? Será que o chique? Meu Deus, não, 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 não Para, 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 para Para tudo, para tudo Meu Deus do céu, cara Essa conta tá encapetada, gente Pegamos o chique como assim? O chique É o chique, gente, leão dourado Pegamos com só 100 diamantes Pegamos ao T E também o Frank Shogun Meu Deus do céu Isso não é possível Essa conta aqui tá com algum pacto Não é possível Não é possível Pegar só com 100 diamantes Minha nossa senhora Olha que pulindo, gente Pelo amor de Deus Olha o T O Frank Shogun E também o chique O novo personagem Cara Gente, sensacional Sensacional mesmo Gastamos só 100 diamantes Quero ver alguém nos comentários Ser mais sorte que eu Realmente eu suguei a sorte de vocês Inteira E se vocês ficarem as áreas no jogo É por minha culpa Porque realmente Cara, é aquela coisa Não teve nem graças sumas Porque eu já consegui na segunda puxada Não deu nem para eu quitar Da Rage Kit Porque pegamos o chique Muito fácil Eu não sei o que eu fiz Eu não uso o hack Mas importante Que pegamos o chique Leão Dourado Gente, eu tô pensando aqui Sinceramente Fazer essa conta A minha primária Porque a gente tem o Roger X A Yamato E também o chique Meu Deus Que conta maravilhosa Eu vou te contar uma coisa Bem pessoal Vamos estar começando O Survival 100 com o chique Essa vai ser a primeira vez Que eu jogo com o personagem Então vai ser interessante Vocês verem Minhas primeiras impressões Então vamos começar Com o Novatec Vocês podem estar vendo Que o range Desce o Novatec É muito grande Pessoal Olha aqui Vocês estão vendo Que pega muito longe Então curti bastante Vocês estão vendo Que tem o range Muito longe Muito longe mesmo Pega até aqui O Novatec Então realmente O personagem é muito interessante A gente está fazendo Os hits de longe Do Novatec Então olha que interessante A gente pega muito longe Vamos usar aqui A skill da pedra Vocês estão vendo Que é muito bom Para a gente se locomover No mapa Porque ele dá Esse dash para frente E a gente ganha Um boost na velocidade Então o personagem Fica muito rápido E a gente tem Como se fosse esse corredor Que deixa os nossos aliados Também Com um boost na velocidade Que nem o Oden X Então bem legal Que eles usarem A skill do Oden X Para estar fazendo Esse chique Então a gente usa Aqui Essa skill da pedra E aí a gente Ganha boost na velocidade E também Esse negocinho aqui Que deixa o adversário Mais rápido Vocês estão vendo também Que a gente dá Estátua de tremor Nos adversários Então isso é muito legal Para a gente estar Capturando bandeira Ou para estar fazendo Hit nos oponentes Então vamos usar Essa skill 1 Vocês estão vendo Que ela tem um range Muito legal E ela tem uma execução Muito rápida Pessoal Fora que é um skill Com damage fixo Quer dizer Com damage proporcional Ao HP dos adversários Então quanto maior For o HP dos adversários Mais dano ela vai dar Então realmente Esse personagem está lindo O Leão Dourado Veio muito bom Pessoal Olha que os novatec dele Pega a distância Pega lá no Acre Já pega os novatec Então curti bastante Isso daí Do personagem Então muito legal Principalmente a skill 2 Para estar usando Como locomoção Já que ele dá Estátua de tremor Nos outros passos dela Ele dá estátua de tremor Quando ele invoca Essas pedras do chão E também quando ele joga Então achei um skill Muito útil Essa do chique Então estamos solando Os adversários Vamos lembrar que eu estou Level 60 Eu não coloquei nem Boost no personagem Então realmente Ele já está solando Muito aqui No survival 100 E olha que ele é um runner Então vocês estão vendo Que o personagem Está muito em sono Olha onde é que pega Esse skill Vamos ver se o range Dela é bom Olha aí gente Pega lá de longe Já pegou nos adversários Deixando o tremor Então realmente É skill muito legal Para a gente estar usando Ofensivamente nos oponentes Muito legal Esse personagem mesmo Gente E vamos estar lembrando Que esse skill 1 Está 70% Arranca até 70% De HP Aos personagens Que são dos piratas Do Roger E também ex-piratas Do Roger Então contra o Roger Ele vai solar Demais pessoal Porque ele tira 70% do HP E é muita coisa Está praticamente Solo Roger Então vamos lá Vamos ver até onde A gente consegue aguentar Aqui contra os personagens Então Ele está aguentando Muito Aqui o survival 100 Estou curtindo bastante Então vamos usar esse skill 2 Invoca as pernas no chão E joga muito legal Aqui Então olha aqui Vocês estão vendo Aqui o Arlong Está com o status de tremor Muito legal Isso daí gente Então vamos estar Continuando os nomatec Realmente está insano Esse stick Imparável Melhor de tudo Então vamos usar skill 1 De boa Muito bom Muito bom Olha o Deus Bug Tomar cuidado aqui Com o Yoko Bug né Temos que tomar cuidado Com o Yoko Vamos aqui usar Aqui Cara muito bom Esse nomatec Pega muito longe Isso que eu curti disso Sabe Então a gente pode fazer O como cancel Também com o personagem Calma aí Calma aí Smoke Não vai matar não Não Mas aqui está solando Tashiji Onde está solando Smoke Não Smoke Calma aí Calma aí cara Calma aí Nossa muito legal Vamos aqui Vem 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 Toma Smoke Solamos E o legal A locomoção dele Que ele fica flutuando Eu achei esse um detalhe Muito divertido Do personagem Então a gente pode fazer Aqui esses hits Aqui para estar cancelando Os adversários Achei bem interessante Também Tá E cara Está um personagem Sensacional Gente Estou curtindo bastante Aqui a gameplay Do personagem Vocês estão vendo Que a gente deixa Com status de tremor Então isso é muito bom Para estar ganhando Os adversários Ok Então vamos Aqui está solando Muito legal mesmo Cara Muito legal Muito legal Muito legal Esse personagem Será que a gente vai conseguir Fechar os survival 100 Gente Olha que eu estou Só level 60 E as skills nem estão Padas ao máximo Para vocês terem noção Então o personagem Está muito insano Cara Muito massa Muito massa mesmo Olha que Skill 2 linda Deixamos tremor E a gente finaliza Aqui com o roma tech Muito legal Olha aqui Ou a gente pode usar A skin 1 Que é proporcional A hora apenas A adversária Então por isso Vocês estão Estão tirando Muito dano Mesmo a gente Estando level baixo Então isso é muito bom Por causa disso Ok Então vamos lá Será que a gente vai conseguir Fechar os survival 100 Gente Vamos aqui tentar Não custa nada Então isso daí Estamos jogando bem Vamos lá Vamos lá A gente já está 84 A gente pode fazer O combo cancel Será que cancela Não Demora um pouco Então vamos tentar Com 2 hits A main vem aqui Vamos tentar aqui Com 2 hits Não 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 Vamos aqui Boa A gente pode usar De longe De distância Se a gente quiser Ficar seguro Então vamos usar aqui Boa Cuidado com a cabeça Cebola Vamos usar a skill 2 Dele Deixar no tremor Isso daí A gente usa aqui A skill 1 Que dá damage fixo Boa Então vamos lá Usar aqui Usam o attack dele Cara Muito legal aqui Muito legal mesmo Esse range Ficou bem legal No personagem Estamos solando demais Será que a gente vai conseguir Derrotar o mole Vamos lá Vamos lá Custa nada Vamos tentar Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Usar a skill 2 Toma A gente se coloca A móvel aqui Muito bom para fugir Também esse skill Dos adversários Então Acho que é um skill Muito versado A gente está usando Quando a gente estiver voando Muito provavelmente Os adversários também Não vão estar conseguindo Atingir a gente Beleza pessoal Então A gente pode usar Esse skill Tanto ofensivamente Defensivamente Tá Então vamos lá Ah não Não pode fazer o combo Cancela Então vamos usar aqui 2 Vamos usar a skill 1 Deixar no tremor Moria E a gente usa a skill 1 Muito massa Essa combinação Tá insano demais O leão dourado Gente Tá insano demais O personagem Então vamos lá Vamos usar a skill 2 Quer dizer Usar uma tech Vamos tentar Dar solada No Moria Vou usar de longe Boa Vamos solar de longe Gente Vamos Calma Calma aí Não Deixar uma cancela Não Não Você não é wax Você não é forte Tá Então vamos ficar de longe Atingir ele Ó Cara Pega muito de longe Muito de longe mesmo Então vamos usar a skill 1 Não Vamos usar a skill 2 Ah não Ele vai derrotar a gente Vamos lá pessoal Vamos ver se a gente consegue Toma boa Pegar um alquid Vamos aqui usar a skill 1 De longe Não Pega Pega Isso Vamos usar a skill 1 Toma Solamos Já que ele vai solar o alquid Ah não A gente morreu Mas 99 kills Ficou bom demais A gente soltar Leva essa skill 1 Então partidas muito insanas Gente eu fiquei muito feliz De estar conseguindo o skill 1 Espero que vocês tenham gostado Aqui do survival Sem na primeira vez Que eu jogo com personagem Tá Então cara Sensacional Gente vamos colocar aqui O skill 1 Na frente Já temos 3x Nessa minha conta secundária Essa minha conta secundária Tá muito abençoada Não tem como Gente Não tem como mesmo Tá Então muito legal Vocês estão vendo aqui O skill 1 Como nosso personagem principal O skill 1 Roger X Então realmente Muito legal A gente está pegando Principalmente 100 diamantes Essa puxada aqui Acho que foi uma das melhores Do canal Então espero aí Que vocês tenham gostado Beleza gente Então pessoal Basicamente é isso Então fica com Deus E até o próximo vídeo Fui